A Prefeitura de Pontes da Serda rescindiu o contrato com a empresa Impacto, que era a responsável pela coleta de lixo no município. Segundo o secretário de infraestrutura, José Neto, uma nova empresa assumirá os trabalhos nos próximos dias. Rescindimos o contrato da empresa Impacto, foi rescindido na sexta-feira e realizamos uma contratação emergencial. Essa contratação vai ter um prazo, pode ser até 180 dias, porém nós abrimos um processo de licitação, que já estava ocorrendo, e nos próximos dias, a gente acredita que com 30, 40 dias, a gente vai estar publicando esse procedimento para uma nova contratação via concorrência pública. Atualmente quem assumiu o contrato emergencial é a empresa Valentina Leocardio, de engenharia, e ela vai estar atendendo a gente nesse período até que seja realizada uma nova licitação. Foram diversas reclamações da coleta de lixo nos últimos meses, agora qual foi o fator que realmente levou a essa rescisão de contrato, secretário? Olha, na verdade, a gente vem sofrendo algumas situações, quebras de contrato, na verdade, eles deixaram de descumprir algumas causas, e em conversa com a própria empresa, optamos por rescindir, mediante a falta de manutenção nos veículos, quando um caminhão quebrava, eles não colocavam outro para sofrer, e virava essa situação que a gente presenciou várias vezes. E também a questão das certidões, a gente teve um problema com as certidões, e fomos apontados pelo jurídico que fizesse a rescisão. Então, esses são os principais fatores que vieram a nos dar a possibilidade de coartar esse contrato. Visto que ele estava previsto, na verdade, até 31 de 3. A gente aditivou esse contrato no final do ano por três meses, até que fosse liberada uma nova licitação, que já era ciente que seria feito um novo processo esse ano. Mas antecipamos esse fato para agora. Essa nova empresa que assume de forma emergencial a coleta de lixo no município, foi feito um estudo? Ela tem condições de prestar esse serviço com qualidade? Sim, sim. Trata-se de uma empresa já do ramo, de coleta de resíduos, e já tem experiência no setor. Porém, por ser tratado de uma contratação emergencial, a gente vai estar acompanhando mais de perto essa empresa. Existe um período de adaptação dela, que a gente sabe que toda empresa que chegar para fazer um serviço complexo como esse, existe sim um prazo para ela se adaptar, mas a gente está com a esperança que realmente esse serviço seja atendido. Nós também deixamos aí para a população, qualquer questionamento quanto à coleta, nós vamos estar publicando nos próximos dias um itinerário desses caminhões. A empresa, de ponto de pôs, a empresa Valentino Leocádio, vai colocar à disposição da população quais são os dias exatos da coleta em cada bairro. A gente sabe, já deixou para a gente que o centro vai ser coletado todos os dias, e os bairros, cada dia, vai ter a escala certinha. Nós vamos avisar a população para que também haja a colaboração da população para que o serviço seja bem atendido. Aperar todo um trabalho de divulgação. Justamente, tanto por parte da empresa quanto por parte da prefeitura. O que acontece muito, a gente vê acontecer, é que por conta da Impacto, ela não mantém uma rotina correta nos bairros, por exemplo, o caminhão passava na segunda, quando era na terça, que era o dia dele passar, o cidadão colocava o lixo. Então, ficava três dias o lixo na lixeira, e já era um certo desconforto, a gente sabe disso. E vamos trabalhar ao máximo para que não venha a acontecer o mesmo erro que a gente cometeu com a Impacto. Essa nova empresa já começou os trabalhos? Já, já está se instalando, os caminhões já estão aí. Se não me engano, hoje eles já iam fazer uma rota para colocar, mas provavelmente nos próximos uma semana, uma semana e meia, que vai estar 100% em todos os bairros.